Fala Alfredão, fala aí, Jessica, fica firme que hoje a gente vai tirar onda Hoje a gente vai tirar onda de que? De tecido epitelial E eu tenho certeza que vai acrescentar bastante pra você Importantíssimo! Hoje começamos a histologia animal com o tecido epitelial Então segura na cadeira, calma, fada é grande, roda essa vinheta É isso aí, meu povo, vamos trabalhar o tecido epitelial Quais são as principais características? Lembre-se, eu vou falar de histologia e toda hora eu vou voltar pro tecido epitelial Toda hora, toda hora Que ele vai ser a nossa base pra gente começar a diferenciar Lembre-se que na embriologia a gente estuda os folhetos embrionários Folhetos embrionários, quem são os folhetos? São as principais ou as primeiras camadas celulares Durante o início do desenvolvimento embrionário Beleza? Quais são elas? Ectoderme, mesoderme e endoderme Primeira característica que você tem que anotar aí O tecido epitelial é o único tecido que é originado pelos três folhetos Como assim, meu Bill? Os três folhetos podem e irão formar estruturas que apresentam o tecido epitelial Beleza? Então guarda essa informação Lá na embriologia a gente vai trabalhar melhor isso Mas o tecido epitelial é o único que é formado pelos três folhetos embrionários Beleza? Quais são as características do tecido epitelial? Primeira coisa, epitelial ele é avascular O que quer dizer isso? Ele não possui vasos sanguíneos Ah, meu Bill, então calma aí Se ele não possui vaso sanguíneo Como é que vai ocorrer a nutrição dele? Como é que ele absorve os nutrientes? Por difusão célula a célula E o nutriente vem de quem? Vem do tecido conjuntivo adjacente Olha aqui, a gente vai ver tecido conjuntivo Beleza? Tranquilo isso? Vou até apagar aqui já pensando no que eu vou escrever lá na frente Mas vem do tecido conjuntivo Perfeito? E outra característica é que ele tem pouco espaço entre essas células O que a gente chama de justapostas As células são justapostas Muito unidas Então se ela é muito unida Tem pouco espaço Tem pouco espaço Não passa a vaso Se não passa a vaso Ele é avascular E se é avascular A nutrição ocorre por difusão De uma célula pra outra Então raciocina Se eu transfiro nutriente De uma célula pra outra Eu não posso ter uma estrutura com muitas células Porque eu não vou conseguir Nutrir todo mundo por difusão Deu bem a parada? Tranquilo? Então eu vou apresentar algumas poucas camadas de célula Ou camadas sobrepostas de célula Para garantir a nutrição de todo mundo Deu bem a parada? Então lembra comigo assim O epitélio não tem vaso Não sei como se nutrir Com células tão unidas O sangue ele não vê Logo abaixo dele tem A membra basal E é o que separa o conjuntivo da pele O conjuntivo é um tecido que tem muita opção E é dele que vem A sua nutrição Foi ou não foi? Deu pra eu pegar aí? Então O epitélio é classificado De uma forma muito bela Uma ação Depois a gente canta uma brincadeirinha Foi? Então Essas são as principais características Do tecido epitelial Quando a gente for falar de tecido conjuntivo Eu vou dizer E lembra que o epitelial Tem essa característica O conjuntivo é o contrário Beleza? Show E o Bíblio Quais são as funções Do tecido epitelial? As principais funções dele Estão relacionadas principalmente Ao revestimento Que está relacionado com a Proteção Não é? A nível de pele Pra você ter ideia A pele como um todo É um órgão É o maior órgão Do corpo humano E a gente já vai falar sobre isso Beleza? A absorção A nível de Intestino Pra absorver Os nutrientes Então é o tecido epitelial Que garante essa absorção aí E outra secreção Porque A gente vai ter aqui A formação das Glândulas Beleza? As glândulas que tem Atividade secretora Anote mais um postiche Toda glândula Ela tem origem de tecido Que é epitelial Toda Toda glândula Bíblio Toda Toda glândula E a hipótese Que está lá no meio da minha cabeça Que é tecido nervoso Não tem problema Durante o desenvolvimento embrionário A sua hipótese Ela começa a desenvolver No céu da sua boca Que isso É Aí antes do palato fechar Ela Subiu Foram Toda glândula É de origem de tecido epitelial Agora cuidado Embora toda glândula Tenha sido de origem epitelial E elas têm atividade secretora Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo que toda estrutura Que funciona para secreção É apenas de tecido epitelial Ah, então calma aí Existem as glândulas sim E essas glândulas todas São de origem epitelial Perfeito Agora existem estruturas Que têm atividade secretora Mas não é glândula Por exemplo O tecido adiposo O tecido adiposo Ele tem uma função secretora Quando ele libera um hormônio Chamado, por exemplo De leptina A leptina é um hormônio Ter secretado pelo tecido adiposo Essas coisas Mas o tecido adiposo Não é tecido epitelial Deu para entender? Então existem tecidos Ou estruturas Que podem ter o comportamento Secretor Mas não ser de natureza endócrina Mas Toda glândula é de natureza endócrina Show Perfeito Então Essas são as principais características E funções Do tecido Agora Quando a gente fala De classificação Classificação livre Herbert Richard Quando a gente fala De classificação A gente classifica ela Em revestimento As células epiteliais É o tecido epitelial De revestimento Ou o tecido epitelial Glandular O de revestimento Como o nome já diz Ele é responsável Tanto pelo Revestimento Revestir O Organismo Como também Ele vai estar Relacionado Com o que? Com a absorção Ou absorver Nutrientes A nível de intestino Beleza? O tecido epitelial De revestimento Ele pode ser Classificado Quanto ao número De camadas E quanto à forma Da célula Beleza? Quanto ao número De camadas Esse cara Ele pode ter Ou ele pode ser Classificado Como tecido epitelial Simples De revestimento De revestimento Simples Por quê? Porque ele vai apresentar Apenas uma camada De células Beleza? Quando a gente For classificar De acordo Com o número De camadas Esqueça a forma Da célula Porque quanta forma Eu posso ter Formas diferentes Mas com uma camada Só Beleza? Então analise O número De camadas Quando a gente Fala que ele é Estratificado Quer dizer que ele tem Sobreposição De células Camadas de células Então eu tenho Uma estratificação Perfeito? Pseudo estratificado É quando ele Aparenta Pseudo quer dizer o quê? Falso Lembra lá em literatura Quando existiam Os pseudônimos No arcadismo Que isso? Tirando onda Cretilo, Dolotel Ai nos cartas chilenas Ai meu bio Foi? Então Pseudo quer dizer falso Então é uma falsa Estratificação Dependendo do corte Que a gente fizer A gente vai observar Mais de uma camada Mas você vai ver Ao longo do corte Uma célula Que comunica Os extremos Da estrutura Beleza? Então isso é Uma pseudo estratificação Ele aparenta Ser estratificado Mas não é Beleza? E quando a gente Fala de transição Deixa eu falar De transição Por último Deixa Para você entender O que é a transição No caso da Forma da célula Ela pode ser pavimentosa Quando ela é achatada Ai agora Eu quero que você olhe A forma da célula E não o número de camadas Perfeito? Então a forma da célula Pode ser pavimentosa Células achatadas Cúbica Vai Cúbica Diz aí pra mim Como é a cúbica Muito bem Ela é o que? Em forma de cubo E prismática Ou colunar E são células mais alongadas Viu? Viu? Porque você quis deixar A de transição Por último Porque a de transição O nome já está dizendo É uma transição Eu tenho formas de células Diferentes Em camadas diferentes Beleza? Isso? Então onde a gente Encontra isso? Um exemplo É na bexiga A sua bexiga Ela tem a capacidade De encher de xixi Expande E aí uma vez Que ela expandiu Eu consigo agora Conter mais xixi Só que aí Essas células Eram cúbicas E vão o que? Alongando E ficando o que? Mais achatadinhas Isso permite Essa expansão Fez o xixi Ela volta ao normal E não fica sacola De bexiga Pra você aí Beleza? Quanto a tecido Epitelial Glândular Ele vai funcionar Para a formação Obviamente Das glândulas Formação Ou ele forma As glândulas Meu bilbo O que são glândulas? São células Com intensa atividade Secretora Com intensa atividade Secretora A função dela É produzir secreção Lembra? Secreção Começa um ribossomo Depois no retículo Retículo de transporte Você que já está indo Está chegando a hora De ficar comigo O que é? Secreção Foi ou não? Então tem atividade secretora Agora Essa atividade secretora Eu posso classificar a célula De acordo com o local Onde ela secreta Quando a gente fala Que é uma célula Uma glândula Endocrina Endo Endo Quer dizer que é o que? Endo para dentro Então quer dizer Que ela secreta A sua secreção Libera a sua secreção Aonde? Dentro do vaso sanguíneo Meu bilbo Você não disse Que tecido epitelial É a vascular? Como é que tem vaso Para liberar aí dentro? A glândula hipófise Por exemplo Eu não falei que ela migra Lá para o seu sistema nervoso Não é assim? Vai lá para o encéfalo Quando ela chega lá Ao redor dela Nessa região Tem tecido Vascularizado Que é o tecido conjuntivo Então quando a gente fala Da glândula Endocrina Ela migra Para uma região De tecido conjuntivo Onde tem vascularização Para que aí sim Ela libere a secreção dela Show de bola? Beleza? E quando a gente fala De exócrina Exó Exó o que? Para fora Vou liberar a secreção Para fora Uma vez que eu libero Para fora Uma glândula Por exemplo A sodorimpa A glândula salivar Lacrimal Vai para fora Do organismo Para fora Do vaso sanguíneo Show Beleza? E a mista? A mista É quando ela secreta Ela apresenta Uma porção Endocrina E uma porção Exócrina A porção Por exemplo O pâncreas A porção Exócrina Do pâncreas Libera o suco Pancreático No sistema digestório E a porção Endocrina Libera o que? A insulina O glucagon Que são hormônios Na corrente sanguínea Show de bola? Beleza? Então quanto ao tecido epitelial Basicamente são essas classificações Bilbil? E a pele? O que é a pele? A pele A gente vai dividir ela Basicamente Em três camadas Essa primeira camada aqui Que é chamada de Epiderme Que é Nada mais nada menos Do que o nosso Tecido Epitelial Beleza? Essa segunda camada Aqui É a chamada de Derme Que é Basicamente Tecido Conjuntivo E a última camada Que é a Hipoderme Que ela é formada por Tecido Adiposo Foi? Então Olha essas camadas aqui Hoje A nossa aula É sobre Tecido epitelial Então Foca aqui Mas eu quis fazer Esse esquema Para você entender O que é que a gente Encontra na nossa pele Observe que não tem Vaso sanguíneo Aqui em cima Os vasos passam Por aqui Por baixo Então A gente vai ter aqui Esse carinha Que são os vasos Sanguíneos Beleza? Vaso sanguíneo E esse vaso sanguíneo Nutre o tecido conjuntivo Que por difusão Passa para o tecido epitelial Beleza? Esse carinha aqui Por exemplo É uma glândula Que está liberando Para fora Nesse caso aqui Uma glândula Por exemplo Sudorípara Deu me entender a parada? Tranquilo? Só que Existem alguns anexos Ou estruturas Que garantem Alguma funcionalidade A nível de pele Esse carinha aqui Que são os Pelos Qual é a função do pelo? O pelo tem função De proteção Para absorção De raios ultravioleta Porque ele é escurinho Ele é preto Ele consegue absorver Lembra? Porque a gente enxerga branco Porque ele absorve Todas as cores Ou reflete? Ele reflete Todas as cores E porque a gente enxerga Preto, por exemplo Porque ele absorve Todas as cores Show? Então Essa é a ideia aí Agora Além disso Ele facilita também A perda de água A transpiração Quando você transpira Joga água Para a superfície corporal À medida que essa água Vai ganhando calor Energia Do seu corpo Ela vai se tornando Menos densa Vai subindo aqui E evapora mais fácil Leva o calor do seu corpo Ajuda a resfriar E o Pio Mas eu raspo O meu corpo Todinho Pode dificultar Na perda de água aí Show? Na transpiração A perda de calor Show? Além disso A gente vai ter aqui Não sei se está vendo aqui Um tracinho verde Esse carinha aqui São as Terminações Nervosas Que vão realizar A percepção Do meio externo Calor Temperatura Pressão E cada uma tem uma função Beleza? Tem um nomezinho legal E esse carinha aqui É o que a gente chama de Melanócito Beleza? O melanócito É o produtor de melanina É o carinha que vai determinar A pigmentação da nossa pele Show de bola? Tranquilo? Então basicamente São essas as estruturas Que a gente vai encontrar Lá na nossa pele Show? E as especializações da membrana? Especializações O nome já está dizendo São estruturas Que se especializaram Em determinada função Elas são responsáveis Por aumentar Uma determinada função Característica Da membrana da célula E isso é importante Eu gosto de ver aqui Porque a gente vê O tecido epitelial Né? Alguns livros Você pode ver isso lá Na membrana plasmática Beleza? Mas eu prefiro ver aqui Olha lá Quando a gente fala Dessas dobrinhas aqui São as Micro Micro Velosidades Viu, viu? Que são microvelocidades A notch São dobras Na superfície apical Da célula Que aumentam A superfície de contato Aumentando a capacidade De absorção Foi ou não? Deu pra entender a parada? Segundo É essa aqui Zona De Oclusão O que é a zona de oclusão? É uma estrutura Ou é a primeira Barreira física Que impede A passagem De substâncias Por entre as células Como assim, meu brilho? O nutriente Tá vindo aqui Lá no seu intestino A ideia Da membrana Dobrar É aumentar Essa capacidade De absorção Então ele vai entrando Aqui Show E o bíblio E se ele vier aqui Quando ele chegar aqui Ele encontra uma barreira Aí ele ou vem pra cá Ou vem pra cá Beleza? Então é a primeira Barreira física Que impede A passagem De substâncias Por entre as células Perfeito? Fazendo com que ela Entre em uma célula Ou na outra Show Outra É o Desmó Opa Antes disso Desenho É o outro É a zona De Adesão O que é a zona De adesão? É uma estrutura Responsável por quê? Aumentar a união Entre as células Adjacentes Beleza? Assim como o Desmossomo Que também Aumenta a união Entre as células Adjacentes Foi ou não? Tranquilo? Assim como A inter Digitação Que também Aumenta a união Entre as células Adjacentes Para que tudo isso Para aumentar essa união Puxa aí sua pele Puxa Entendeu que essas células Têm que estar agarradas Uma na outra Agora que tudo faz sentido Por isso que eu tenho Muitas estruturas Para manter Elas unidas Foi? E por fim A gente tem duas últimas Estruturas aqui Que é o M Desmossomo Esse carinha aqui M quer dizer metade É a metade De um desmossomo O desmossomo Ele é formado Por duas proteínas Uma em cada membrana Da célula adjacente O M Só tem uma E ele está ligado A uma estrutura Chamada de Lâmina Basal Então o M Desmossomo Prende a célula Na base Nessa lâmina O que é a lâmina basal? É uma estrutura Formada Apenas por Fibras conjuntivas Ela é a celular Que separa O tecido conjuntivo Do epitelial Então existe Essa laminazinha aqui Impedindo que haja O contato Desses dois tecidos Até porque São tecidos diferentes Apresentam Glicocálixes diferentes Já pensou? Se um encosta no outro Fai Fui 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 Não Deu para entender Uma parada Então por isso Que eu preciso isolar Esse cara É aquele cara Deixando Calma aí Calma aí Para que é isso? Segura Deixa de brigar Tranquilo Jéssica Deu para pegar isso? Agora cai dentro Dos exercícios Arrebenta Porque eu tenho certeza Que você está desenvolvendo Ao máximo Segura Segura firme Estamos caminhando Estamos próximos Do fim Praticamente metade Já foi concluída Segura firme Continua Falta pouco Vamos junto Tira o print Dessa tela Maravilhosa Fui Sair com o ex É a mesma coisa Que ir a um fast food Na ida Só alegria Na volta Só derrota Maravilhosa Maravilhosa Maravilhosa